Carro B10 de volta a Pomerode porque eu estou no Brick Motos e Veículos, quero uma máquina de qualidade, então vem para o Brick Motos e Veículos, quero um carro de procedência garantida, então vem para a Pomerode, vem para o Brick Motos e Veículos, para quem vem de Jaraguá do Sul, é a primeira loja da cidade, bem na entrada ao lado direito, não tem como errar, afinal de contas, Brick Motos e Veículos tem as melhores ofertas para você, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui no Brick Motos e Veículos, esta motocross é uma Honda CRF250X, esta é compartilha, partida elétrica, o ano é 2015, por R$ 30.900, apenas R$ 30.900, agora olha só, esta Harley Davidson é uma V-Road, 1.250 cilindradas, o ano é 2011, com 10.000 km rodados, esta tem alarme ABS, partida elétrica, mais rodas de liga leve, por R$ 39.900, apenas R$ 39.900, agora olha só que coisa linda, esta Honda Chandel é uma 750 cilindradas, o ano é 2011, com apenas R$ 29.000,00, esta tem partida elétrica, por R$ 23.900, apenas R$ 23.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, agora olha só que coisa linda, esta Kawasaki Z300, com R$ 600.000,00, rodados, esta o ano dela 2016, tem frego a disco, partida elétrica, mais rodas de liga leve, por R$ 17.900, apenas R$ 17.900, agora olha só que coisa linda, esta BMW S1000RR, com 12.000 km rodados, o ano dela 2010, tem partida elétrica, mais rodas de liga leve, por R$ 48.900, apenas R$ 48.900, R$ 49.900,00, no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, você encontra automóveis com procedência garantida, olha só esta oferta, fica de 1.0, este é um Atrativ 2016, com apenas 16.000 km rodados, ele é completo com airbag e ABS, por R$ 34.500,00, apenas R$ 34.500,00, agora olha só, este HB20 é um hatch, 1.6 é um Comfort 2013, com apenas 54.000 km rodados, este tem ABS e airbag, ele é completo com ar direção, vidros e travas elétricas, por R$ 34.500,00, apenas R$ 34.500,00, em 10 vezes sem juros no cartão, isto mesmo, parcelamento, em 10 vezes sem juros no cartão, então você quer uma moto, ou quem sabe, um carro de procedência garantida, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com ofertas incríveis, esperando por você!